Os suspeitos de terem cometido ilícitos em algumas das circunscrições onde houve esta repetição também disseram e disseram à própria STV que não sabiam porque estavam a repetir a votação, nomeadamente o representante do CETAI em Marromeu, o cabeça de lista da Frelim em Marromeu, que acha que não percebe a repetição da eleição em Marromeu. Esta não percepção é porque o Conselho Constitucional não fez o seu papel em ser didático e, claro, o suficiente sobre as irregularidades cometidas e que era necessário evitar? Na prática, temos o CETAI e o candidato da Frelim a pôr em causa a explicação ou a não explicação do Conselho Constitucional. Mas isto é uma tentativa de ingenuidade. O delegado da Frelim, que certamente é pelo menos suspeito de ter participado em inúmeras irregularidades cometidas por elementos à cabeça de mesas de voto durante as eleições de outubro, não pode dizer que não sabe das irregularidades e o mesmo se passa em relação ao CETAI. Mas é estranho que o mesmo dirigente do CETAI continue à frente de uma autarquia onde se verificaram estas irregularidades, quando o CETAI e a CNE tinham prometido que iriam remover logo a alma. A cumplicidade total entre os órgãos centrais das eleições e as pessoas que estão no terreno... Limar, cumplicidade ou insubordinação? Eu penso que é cumplicidade. Há uma tentativa de se tentar passar esta imagem de insubordinação, nomeadamente que a CNE e que o CETAI não têm controle sobre as CDEs. As CDEs são as... das eleições. Eu diria também muito claramente que as CDEs são controladas pelos primeiros secretários do Partido Fralimo em cada um dos distritos. Portanto, há uma cadeia de comando entre o Partido Fralimo e as comissões distritais de eleições e essas comissões agem depois mais para baixo ao nível dos presidentes de mesas e é o que originou todas as confusões que nós conhecemos na madrugada ou na noite de 11 para 12 de outubro. Agora, o lamentável em relação a estas repetições, e devo dizer que eu não tenho qualquer elemento do que aconteceu em Milães, de facto, só houve duas eleições, uma vez que em Nakala um dos principais contendores não contestou essas eleições porque apelou ao boicote do seu eleitorado. Mas vimos grandes irregularidades, quer em Marromeu, quer no Gurua, e também este elemento que me parece abusivo, que é a presença massiva de polícia, como se estivéssemos numa batalha. Acho que a batalha é em Cabo Delgado, não é no Guru.